Diz aí, macho. Que tipo de sexo tu prefere? Oral ou anal? Ah, cara. Oral, claro. Ué, mas por que a preferência? Será que não entendes? Sexo oral é de hora em hora. Já o anal é uma merda porque é de ano em ano. Finalmente chegou a tão esperada noite de núpcias. Benzinho, eu tenho uma coisa pra confessar. Eu ainda sou virgem. Tu não já foi casada dez vezes? Sim, mas aconteceu o seguinte. O primeiro que eu casei era político e só prometia e não cumpria. O segundo era bancário, só entendia de fundos. O terceiro era poliglota, só entendia de línguas. O quarto era massagista, só esfregava. O quinto era caçador, só gostava de viado. O sexto era médico, só examinava. O sétimo era juiz do interior, não tinha vara. O oitavo era couveiro aposentado, não enterrava mais. O nono era perfumista, se contentava só com cheiro. O décimo era jornalista, só falava pra todo mundo. E agora, minha esperança é você. E por que eu? Porque você é advogado. Tenho certeza que vai me fuder. Tchau, tchau, tchau.